Olá a todos, boa semana e bem-vindos a esta nova rúbrica que eu estou super contente de estar a fazer que é a nova viagem, na caravana, claro. Isto surgiu porque há muita gente que passou por cá, já são mais dois anos de caravana e muita gente que passou por cá, as pessoas gostavam de voltar a ouvir. E então eu pensei, porque não, já há muito tempo que queria fazer isto. E então com quem é que eu começo? Com a pessoa que mais me pedem para voltar? Que é a minha prima Marta Gauthier, que és tipo amada na caravana, as pessoas adoram o nosso episódio, porque nós rimos e choramos. Obrigada por teres voltado e obrigada por seres a primeira a estrear a nova viagem. Estou contente. Estás? Estou. Gostas de vir ou fazes uma preparação sempre para vir? Eu gosto de vir, sinto-me à vontade e procuro, sim, procuro estar um bocado centrada porque às vezes é mais fácil a gente saltar para uma conversa mais social ou superficial ou mais mundana e para isso eu já não tenho tanto uso. Então, centro para... Gostas de ir mais fundo? Sim, gosto. Porque senão é mais... Passar alguma mensagem assim mais profunda, não é? Bem, estiveste cá em fevereiro de 2020, portanto há dois anos e um pouco, falámos sobre sermos nós próprios, sobre depressão, sobre humor. Na altura estavas a fazer conversas sérias, o que farias se não tivesses medo, no Vila Aré, não era? Sim. No Vila Aré em Lisboa e no Sarabandeira no Porto. E agora estou em pausa, sim. Agora estás em pausa, portanto, dois anos muda muita coisa e por isso é que eu acho tão giro voltarmos aqui. E estava-te a perguntar se ainda é a mesma palavra preferida. Continua. Eu de outra vez escolhi amor. Continua a ser o amor, mas hoje tenho outra preferida. Trazes outra. Que sempre foi, mas agora está mais viva em mim, que é a palavra rendição. No sentido em que a mim, o meu grande desafio tem sido, nos últimos tempos, aprender a render-me. A render-me ao chamado chi, que é a energia do universo, que durante muitos anos, por ignorância minha, eu resistia sempre, portanto, na minha arrogância mental eu achava que eu é que sabia o que era melhor para mim ou eu é que sabia com o ângulo de pequenez que a nossa mente tem. Eu achava que através daquilo que eu achava e da minha razão, eu conseguiria perceber o que era melhor e o que não era melhor. E então não percebia porque é que eu atraía azares, intempéries emocionais. E então agora eu percebo que quanto mais eu me rendo, mais eu saio da novela, portanto, do olho do furacão, porque já não resisto, e deixo-me levar. Isso obriga a um tempero do orgulho, obriga-me a não ser tão controladora, são lições de humildade diárias e ao minuto, e portanto, a rendição de cada vez que eu tenho uma dúvida ou que eu não compreendo, alguma coisa que se está a passar comigo ou que se passou comigo, eu relembro várias vezes ao dia, rende-te. Rende-te ao que tu não compreendes, mais tarde vais perceber. Ao que tu não controlas. E ao que eu não controlo e vais perceber. E depois o universo é sempre generoso quando nós temos este gesto de humildade e vai dando respostas e traz mais bênçãos do que esperaríamos. E depois é só aguentarmos a abundância que o universo tem. Porque muitas vezes nós travamos essa abundância com autoboicotes porque inconscientemente nós achamos que não merecemos, que não somos merecedoras dessas bênçãos. Então muitas vezes eu também tenho um mantra durante o dia que é apenas dizer eu mereço, eu mereço, eu mereço, baixinho, dentro de mim. Eu vou dizendo, posso estar a guiar, eu mereço, eu mereço, eu mereço, que é para eu me lembrar que eu sou merecedora da paz, do amor, da abundância. E assim é mais fácil eu encontrar e arranjar espaço dentro de mim para receber esses presentes do universo. E as coisas más, também a mesma coisa, porque também acabas por aceitá-las. Sim, porque quando nós mergulhamos fundo nesta descoberta, nós percebemos que tudo é amor. Tudo o que vem do universo é amor. Mesmo e às vezes até principalmente as coisas más. Por quê? É como se fosse. Porque as coisas boas muitas vezes até se nos turva a consciência porque às vezes não achamos que somos merecedores, a gente nem consegue sentir bem aquilo e muitas vezes mantém-nos num nível de vaidade que pouco nos ensina. Então, as coisas más trazem um desafio acrescido, que é, como tudo é amor, aquilo que nos faz sofrer só vem denunciar o que é preciso ser visto. Então, se alguma coisa me magoa, é porque há alguma dor que há e que eu preciso de olhar para ela e curá-la. E se não existisse aquele evento que me traz dor e sofrimento, eu morreria na ignorância e teria que vir outras tantas vezes para aprender esse mesmo detalhe. Então, eu às vezes costumo dizer ao universo que eu digo-lhe assim, organiza as minhas... Fala-se com ele assim? Sim. É, ok. Eu organizo a minha capacidade de aguentar e, se for possível para mim, dá-me todas as dores que eu preciso para poder evoluir e traz até de uma forma um bocadinho acelerada, caso sintas que eu sou capaz de aguentar, porque eu não quero perder nada que eu preciso de evoluir. Tenho alguma pressa, tenho alguma urgência. Então, mesmo as coisas más, dói, 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 dói e eu já, cada vez melhor, sei aprender a ficar quieta, às vezes na minha cama, às vezes no sofá, às vezes a andar, às vezes... Mais recatada. Só deixar que a dor aconteça, porque eu sei que vai passar. Pode demorar uma hora, uma tarde, uma semana. Mas tudo transmuta. Quando nós somos crianças, achamos que nada muda, que é cristalizado. Ou quando somos adolescentes, ou às vezes adultos, porque os adultos estão muito infantilizados. Então, nós ficamos em pânico. Acordamos angustiados e achamos... Mas porquê é que eu estou assim? E porquê é que... Ai, porquê é que... Porquê é que isto só me acontece a mim? Porquê é que me acontece a mim? Mas eu ontem estava tão bem, porquê é que eu estou assim? Então, a gente render-se... É qualquer coisa. Então, mais do que procurar o porquê, é ficar humilde a deixar que... Como se eu fosse uma palhinha, imagina, uma palhinha de plástico, ou um cano de plástico, em que nós deixamos que passe, que no fundo é o que nós somos, somos um canal, por onde passa uma série de emoções. E como estamos na dualidade, passa tudo. Passa ao bom, passa ao má, passa à alegria, passa à tristeza, passa à angústia, passa... É como, tipo, uma árvore, que, não é? As estações vão passando, as coisas vão passando, e ela cai as folhas, voltam as folhas... Exatamente. Portanto, ingenuamente, nós achamos sempre, também, que só deveriam passar as coisas boas quando nós conseguimos... Dizia ser sempre verão ou primavera. Exatamente. Ou seja, quando nós começamos a elevar a nossa energia, muitas vezes, achamos, ficamos zangados com alguns sentimentos contraditórios. Então, humildade também é nós... Deixarmos que passe dentro de nós emoções como raiva, a tristeza, medo, a raiva, então, é super útil. A raiva é aquilo que nos faz mudar alguma coisa na nossa vida. É aquilo que te faz, por exemplo, tens a casa desarrumada durante muitos dias, e há um dia que tu dizes, de hoje não passa. Exato. Se tens uma amizade que não é boa para ti, tu vais aguentando e há um dia que dizes, acabou. E esta raiva é o que te faz acabar com isso. O pior é quando tu pões essa raiva e começas a gritar ou a bater nos outros. De resto, a raiva é útil. Como o medo, não é? Como o medo. O medo é útil, portanto, tudo é útil. Então, tu vais... A sabedoria também te faz cada vez mais ires aprendendo isso e ires-te entregando a isso. Pronto, então, dois anos passaram, a palavra não mudou, porque o amor continua lá, mas trouxeste a rendição. E o que é que mudou na tua vida nestes dois anos? Foi esta tal rendição que entrou e que te fez... Talvez apanhámos aqui o Covid nestes dois anos também, não é? É verdade. Foi quase... Então, se vieste em Fevereiro, o Covid foi em Março, foi logo a seguir que ficámos fechados. É verdade. O que é que mudaram estes dois anos na tua vida? O que é que... Olha, mudou... Eu, em junho do ano passado, portanto, de 2021, daqui a pouco tempo fará um ano, eu fiz uma pausa nos meus espetáculos. Eu sinto que o mundo do espetáculo é um mundo que é muito desgastante, exige muito de mim, é um mundo que exige para sustentar uma dose elevada de ego e isto era um bocadinho esquizofrenizante na minha vida. Se eu, por um lado, do ponto de vista espiritual, eu pretendo reeducar o ego para que ele diminua e seja cada vez mais discreto, por outro lado, eu precisava dele para o palco. Para além de que as palmas e tudo, tudo quanto nos eleva, a energia e as palmas e tudo aquilo eleva-nos uns centímetros acima do chão, depois para voltar a assentar, eu demorava uma semana para um espetáculo. E depois tinhas logo outro espetáculo. Exatamente. E depois subias outra vez. Portanto, eu tinha um espetáculo e agora estava a fazer de 15 em 15 dias, mas mesmo assim, para mim, é muito. Porque eu tinha um espetáculo, até podia não ser o do humor, ser o Conversas Sérias e eu demorava três, quatro, cinco dias a voltar a mim. E, portanto, nos dias a seguir, eu, por exemplo, comia pior. Isto tem a ver com uma coisa que eu fui percebendo que aquilo é tão forte, eu sou, talvez será onde eu sou mais canal, talvez seja no palco, é tão forte que a minha, depois, quando eu saio de lá, a minha parte humana, julgando-me ainda, não merecedora de uma sabedoria que eu sinto que me é emprestada, com o universo agradecido por eu me estar a tentar sintonizar, oferece-me este presente, mas eu depois, regressando de forma aburúpta, não é? Quando a gente sai do palco e vai para a solidão do camarim, para a minha parte humana, eu sentia uma necessidade de me castigar, mesmo que subtil, eu sentia e fazia isso com comida, apesar de não ter nenhuma disfunção, todas nós, neste mundo ocidental e depressa, faz com que nós tenhamos oscilações, pode ser com comida, pode ser de temperamento com os nossos filhos, pode ser de variação do humor, portanto, já não nos bastam as nossas questões hormonais, mensais, que já estamos um bocado sujeitas, mais vulneráveis. Exatamente, eu tinha mais essa questão do palco que me fazia isso e eu pensei assim, se eu quero temperar isto, se eu quero cada vez mais fazer este mergulho, é o meu único sonho, é o meu único sonho fazer este mergulho de forma séria, eu tenho que sair do palco, por mais que seja tentador, tudo, não é? Tentador, porque às vezes vejo, por exemplo, como a minha mãe às vezes tem um bocado um desgosto que eu, seja, por eu não fazer justiça ao dom que ela acha que eu tenho. Sim, eu acho que toda a gente sente um bocadinho isso, não é? Que tens um talento e que as pessoas adoram ver-te em palco e tipo, que pena. Sim, exatamente. Que pena porque é que ela não aproveita este dom dela. Sim, em relação aos espetáculos de humor, que é onde a minha mãe sente-se mais pena, também foi aos que foi mais, não foi tanto às conversas cheias. Digo a minha mãe, mas podem ser outras pessoas. Eu própria sinto isso, não é? É uma fonte de reconhecimento fácil, de dinheiro que para mim não é difícil conquistar porque aquilo tem uma dose de sacrifício pessoal, mas faço. Eu quando estou no palco, estranhamente, agiganto-me de uma forma que eu nem reconheço e portanto aquilo torna-se fácil estando lá e portanto fazer uma renúncia a coisas que esta sociedade dá tanto valor, seja o reconhecimento, o aplauso, o dinheiro, exige alguma educação de ego, lá está, e eu fiz essa escolha, mas por exemplo, em relação ao humor, eu fazendo humor, tendo de usar, não sei se disse isto da outra vez, mas pronto, corremos o risco de repetir temas, paciência, mas da gente reconhecer, eu com o humor, no espetáculo de humor, eu tenho de usar o sarcasmo e o sarcasmo não me faz sentir bem, portanto, eu tenho, seja mesmo com piadas que eu digo aos meus filhos, é fácil para mim fazer rir os meus filhos, mas muitas vezes há a custa de um sarcasmo que não me apetece e que é um estume que me fica aqui, então eu tive que me despedir disso, mesmo eu deixar de ir a almoços, a jantares, é porque é fácil para mim ir para esse acting em que tenho imediatamente as outras pessoas estão divertidas e a parecer que gostam tanto de mim, então a minha parte carente fica alimentada e aquilo fica um ciclo que eu fico de repente naquele nó que não, a minha vida esgota-se ali, estás a perceber? Eu sou isto, as pessoas gostam de mim porque eu sou tão engraçada ou porque digo coisas interessantes ou porque faço a festa e depois eu volto, fico com um vazio, portanto, fica muito desproporcional, eu fico com um vazio, não sei compensar aquilo, fico então meia destemperada em termos de humor até que volta outra dose dessa adrenalina que é o fazer rir os outros, seja no palco, seja em petit comité, seja numa festa e então eu alimento-me daquilo e aquilo que eu me quis testar nestes dois anos foi quem sou eu se eu não tiver que depender constantemente do aplauso exterior ou de mais dinheiro para além daquilo que eu preciso para as minhas necessidades ou de o reconhecimento dos outros ou de... às vezes as pessoas escreviam-me assim... Isso exige muita coragem porque era mais fácil... Sim, é muito tentador, não é? É muito tentador e os outros reconhecerem-nos, enfim... Ou às vezes as pessoas dizem assim... As que escreviam assim, ok... Desculpa que eu interrompo... Tens uma luz, não deixas-te brilhar, continua a fazer o que fazes... E eu deixava-me de antes seduzir por essas palavras e depois rendi-me, lá está, ao que me diz a minha intuição. E o que a minha intuição me diz foi eu já consegui... Há pessoas que vêm com o tema para trabalhar nesta vida e diz exatamente o contrário. São pessoas fechadas que têm que aprender a sua luta e o seu tema é aprenderem a abrirem-se, a exporem-se e a provarem quem são para agrangiar alguns louros para a sua autoestima. Eu vim com esse tema de início, já o trabalhei, eu era muito, muito tímida e sou, muito, muito tida. Já o trabalhei, já conquistei aquilo que eu tinha que conquistar, fui para um palco, que já sei que sei dominar uma plateia, dominar, entre aspas, uma plateia de muitas pessoas, sei expor aquilo que eu sinto, conquistado isso, eu quero viver à mercê desse meu talento, digamos assim, para o resto da vida ou eu quero ir para o nível seguinte e eu sinto que o meu nível seguinte é exatamente o oposto. Agora que provaste, tu consegues, Marta, ficar silenciosa, tu consegues não depender da confirmação externa ou da, não é confirmação, mas é do aplauso externo para teres autoestima, não é? Se os teus filhos não te acharam tão engraçada, se as pessoas, não tiveres pessoas a aplaudir-te, se tu não fizeste coisas maravilhosas, se tu não tiveres numa mesa de amigos a fazer rir, tu consegues, tu encontras a tua luz na mesma e quando eu fui procurar, eu vi e vejo cada vez mais que essa luz é ainda muito maior, mais brilhante e mais bonita do que eu supunha. É mais discreta, tenho uma felicidade muito mais subtil, mas muito maior, que é indizível. eu às vezes tento escrever isso no Facebook, que é a minha única rede social, mas eu tento escrever e muitas vezes... Ainda não conseguiu o Instagram? Ainda não. Mas eu tento escrever e muitas vezes, por mais que livros que eu tenha escrito ou por mais mistria que eu tento ter na escrita, eu não consigo explicar exatamente. É uma felicidade que os... É uma felicidade tão... Era isso que tu há bocado falavas, que tem a ver com não importa a felicidade que há, Rita. Que nós percebemos a libertação e a liberdade que é quando nós percebemos que não é... Vê bem isto, isto parece uma coisa fácil, mas isto mesmo, entranhado, não ser só uma ideia intelectual, ser mesmo isto entranhado, vê bem isto, que é... quando... Que é isto que tem acontecido comigo e é a grande obra da minha vida. Quando passa a acontecer que deixam de ser acontecimentos externos que começam a definir a tua felicidade, quando começa a ser indiferente, se te acontece uma maleita ou se te acontece... A melhor coisa do mundo. A melhor coisa do mundo. Começa a haver o chamado, que é uma palavra linda também, que é equanimidade, em que qualquer coisa que aconteça, tu já percebeste, não a nível intelectual, não em espiritualidade tóxica, mas está-te entranhado nas células, que qualquer coisa é matéria, tanto faz. Primeiro, primeiro porque tu entendeste mesmo, não como uma ideia intelectual, que tu é, é mesmo verdade, que tu és perfeita em termos espirituais, humanos, és imperfeita, não é? E portanto, nada, como tu percebes mesmo que tu és espírito e não forma, não só forma, não é? Tu percebes que nada te pode afetar. Tu entendes a teatralidade da vida, entendes o que é a maia, maia, que os sábios dizem, não é? Que é tudo... Isso também é o sonho, é tudo a fingir. Também é tipo o karma, não é tipo... Sim, tu estás só... Tudo o que te acontece, é... Tu vieste para aprender algumas coisas, então para isso tu escolheste a mãe perfeita, que tem os defeitos e as qualidades certas para ti, o pai perfeito, que foste tu que escolheste num acordo que tu não te lembras, porque há o que eles chamam o véu do esquecimento, tu esqueces após nascer, e é isso o grande desafio da vida, é se tu consegues relembrar-te, ou se tu vais pelo caminho mais fácil, que é tornar-te, não entenderes as agruras da vida, que foste tu que escolheste para poder evoluir, e então tornas-te facilmente uma pessoa azeda, ressentida, e sempre naquilo do porquê eu. Então, o grande desafio da vida é se tu transcenderes isso, ou seja, é como se tu escolheste as dores certas para te picarem o suficiente para tu ou ires para o caminho do azudum, que é o mais comum, ou transcenderes isso e procurares o amor para além disso. Portanto, ou tu morres, psicologicamente ou fisicamente, porque não entendes, ou tu, eu se tivesse sofrido um bocadinho menos na minha vida, não teria sido suficiente para eu chegar à luz que cheguei. E enquanto antes eu cobrava tudo a toda a gente, e caía muito facilmente no lugar da vítima, e acusei os meus pais e a minha circunstância e a minha vida e tudo isso, eu precisei de muitos anos de dor, até que eu pensei assim, muito bem, eu por este caminho, eu recuso-me a ficar uma pessoa azeda, eu por este caminho não quero ir. Então, aquilo que eu quero... Isso também é aceitação, não é? É a rendição, lá está. Então, aquilo que eu quero é, muito bem, eu vou acreditar que isto não é só o acaso, isto não é o acaso, isto porque isso põe-me sempre no lugar da vítima, se for só o acaso eu fico... Não há responsabilidade. Não há responsabilidade, não é? Então, se é mesmo, fui estudar física quântica, enfim, então se é mesmo verdade que eu atraio energeticamente coisas em eco igual à minha energia, é porque eu até determinada altura da minha vida, eu fiz ecoar esse tipo de coisas. O tipo de, um vizinho que embirrava, tudo desde as coisas mais mundanas até às coisas mais profundas. Uma circunstância de vida mais difícil, seja o que for. Então, quando se começa a transcender e quando eu comecei a estudar isto, não só do ponto de vista espiritual, mas do ponto de vista científico, não é? Porque já o Einstein falava disto, mas as pessoas fingiam que isto não era nada de especial. Claro que era bruxaria, e agora está-se a perceber cada vez mais que é mesmo de verdade tudo isto em termos energéticos e da atração, não é só uma coisa esotérica, enfim. Então, eu fui estudar e fui perceber. E então, isto é a minha verdadeira missão, seja nas minhas consultas como psicóloga, dá-me um verdadeiro, como é que eu estou a dizer? Ver pessoas que têm realmente interesse nisto porque não são muitas, não é? Porque as pessoas preferem, é muito mais sedutor o lado mais banal das pessoas deixar-se seduzir porque há tantas entretengas, tantas, tantas, tantas. E eu também não é fácil, não é? Não é fácil para uma pessoa com um emprego, com os filhos, com não sei o quê, com medo de perder o dinheiro, medo... Eu percebo, não é? É verdade. E é... E para além de tudo é muito sedutor, percebes? É muito... É tão... É mais fácil também. É também mais fácil. Mas apesar, eu sei que muitas vezes estou nos dois... Estou nos dois campos, ou seja, eu deixo-me entreter e deixo-me seduzir por isso, porque também sou humana, e depois há uma parte muito profunda em mim que não larga o osso. Então, seja a trabalhar com as pessoas que têm interesse nisto, seja a trabalhar comigo mesma, é aquilo que me interessa. Então, foi isto que eu me dediquei. Estes dois anos deste aqui um salto gigante. Sim. Não sei se foi um salto gigante, fui sendo cada vez mais séria naquilo que eu... Sim, mas se calhar antes culpavas ou julgavas ou não sei o quê, e parece-me que agora largaste. Sim. tens vindo neste caminho de largar, aceitar. Sim, sim, sim. Que giro. E sentes-te melhor? Ou sentes-te no caminho certo, pelo menos no teu caminho? Sinto-me... Sinto isso. Às vezes, sabes, começa a vir... Eu fui lendo tanta coisa, eu fui percebendo tanta coisa que uma vez eu estava a ouvir uma sábia falar e ela dizia assim, às tantas, quando nós começamos a descobrir essa luz, começa a vir tanta energia lá de cima que nós não sabemos tolerar. E eu não percebi na altura que ela me disse isso. E agora vejo cada vez mais. Portanto, nós... A energia vem e eu às vezes tenho dificuldade em receber tanta felicidade porque a cultura em que eu vivi, e se calhar há séculos e séculos, mas a cultura em que eu vivi e como tu sabes, são linhagens de mulheres por séculos e séculos, mulheres ou homens, mas nós somos mulheres, estamos a falar de mulheres, mas que têm o hábito do sofrimento, da dor, que passa de geração em geração, que é um vício, não é? O sofrimento é um vício, a dor é um vício, a felicidade não dá chão. O stress é um vício. Exatamente. Então, eu percebo que quanto mais luz eu recebo, ainda por cima, estando a fazer este trabalho num mundo cidadino, porque eu nunca quis, não sinto aquele apelo para já de ir para uma montanha ou ir para o campo e, portanto, tenho os meus filhos cá com o pai também a viver, perto e, portanto, não sinto esse apelo, sei que neste momento o meu lugar é aqui. E, portanto, fazer este trabalho aqui, quando a gente sai de casa e aquilo que a gente ouve, seja a padeira a queixar, seja isto, tudo aquilo é muito tentador para nós, porque ainda ontem a gente tinha a queixa na ponta da língua e é muito fácil para nós nos queixarmos e é por isso também que eu resolvi isso, resolvo cada vez mais, sair menos e há uma coisa importante que eu tenho vontade de dizer, que é... Eu ia perguntar disso. Se não tinhas dito alguma coisa na primeira vez que estiveste cá, que queres contar agora, se não sentiste isso... De dizer agora, não é? Não. Se naquela altura saíste daqui, porque acontece muito, não te esqueças do que vais dizer. Ah, sim. Saíste daqui a dizer, fô, podia ter falado daquilo. Ah, sim. Eu acho que acontece imenso, não é? Ah, olha, por exemplo, sexo, não sei se saiu na altura, mas são temas que nunca se falam. Nem sei se estás confortável, mas... Também não vou falar nada, vou só ouvir. É indiferença. Mas há tantas coisas, não é? Que são giras falar. Mas o que eu ia dizer é uma coisa, que é que tem a ver com a vida. Há um preconceito sobre o que é viver. E as pessoas acham que viver é um anúncio da Coca-Cola. Viver é os brindes com amigos, o anúncio da cerveja, estão todos... Os cabelos luminosos. Às vezes as pessoas dizem-me assim, olham para mim com esse sar. Então, mas tu estás tão isolada, estás tão fechada, tu tens que viver como se viver... Como se o meu conceito tivesse que, por osmose, ser igual, o conceito de vida tivesse que ser igual ao delas. Porque o viver para as pessoas é comer um gelado, é namorar, é fazer sexo, é... É ir a festas. É falar, é festas. Então, estás aí fechada. O que é um preconceito ocidental. É escolher uma roupa nova. É escolher uma roupa nova. Vá, anda. E então... Tira o cabeleireiro e... E diz uma piada, irrite. Isto é um preconceito muito ocidental. Isto é a vida. E quem não vive assim é porque está fechada. Está infeliz. Como que te apetece? E hoje em dia estamos também muito... Eu vou atropelando a ideias, mas eu sei que as pessoas me entendem. Estamos muito mimados. Estamos na altura do... Eu faço o que me apetece. Eu faço o que eu sinto. As pessoas dizem muito isto. Se eu sinto isto, eu vou fazer. Se eu não sinto, eu não vou fazer. Se me apetece comer isto, eu como. Se não me apetece... Se eu gosto desta pessoa, eu gosto. E isto é uma coisa mimada, infantil. Os adultos estão infantilizados. Os adultos estão sempre com a ecrã à frente de jogar joguinhos ou pôr coraçõezinhos. Portanto, estão todos a jogar joguinhos. E isso é uma metáfora para o que eles estão em relação às emoções. São incapazes de pôr freio a si mesmos. Portanto, se eu me apetece estar a ver séries até às três da manhã, estou. E agora? Estou cheio de sono. Estou mal exposta porque eu estive a ver. E odeio isto em mim porque eu fico a ver e depois odeio-me porque eu não sei... Estão sempre com estes dilemas e não saem desta roda do rato. Porque se eu me apetece comer, eu por um lado quero, mas depois já odeio porque me sinto mal com o meu corpo, porque me sinto mal comigo. Por não sei o quê. E estão sempre constantemente neste dilema que tem raízes mais profundas do que aquelas que eu estou a fazer caricatura agora. Certo. Sei disso, sou psicóloga há 20 anos, não estou a falar de uma forma leve das coisas, mas também às vezes apetece-me. E que as pessoas têm dificuldade em pôr... E aquilo que eu faço... E também é tal responsabilidade, não é? Que se falava, tipo, tu és responsável pela tua vida. Exatamente. Tu és responsável. Não podes estar a querer comer tudo e não querer engordar. E estão a ser responsável. Ser responsável. Mas as pessoas... Eu sou muito bebês. Só uma criança é que quer se deitar tarde e ao mesmo tempo não ter sono quando acorda de manhã. Ou comer gomas até à náusea e depois não ter dor de barriga. E normalmente é o adulto que vive perto da criança que diz, não, agora chega. Está a regular aquilo. A regular aquilo. Então, nós adultos temos que acordar a nossa parte adulta. Nós temos uma criança interior e depois temos a nossa parte adulta. Essa parte adulta é que tem que tomar conta da criança interior que está a fazer uma birra porque quer aquele homem e aquele homem agora não gosta de mim e eu agora não sei o quê e eu vou forçar. E ao mesmo tempo está a fazer birra porque não aguenta que a mãe, apesar dela ser matelona, que a mãe lhe tenha dito que não. Então, nós é que temos que pôr freio porque nós temos esta criança sempre a querer mais e então nós temos que pôr freio. Eu, um exemplo agora. Eu, por exemplo, que se sei que no meu caso há pessoas que vieram trabalhar outros temas. Estou sempre a falar por mim e sei que o teu público é evoluído e saberá fazer a triagem. E fica sempre alguma coisa. Em todos os episódios fica sempre alguma coisa para alguém. Exatamente. É ótimo. Portanto, no meu caso se eu sei que, por exemplo, junção de muitas pessoas me faz estar muito excitada e vir para casa com o vazio, eu não faço muitas vezes. Eu faço algumas vezes porque eu sei que o meu maior interesse não é esse porque eu já sei o que é que isso vai dar. Se tu reparares, nunca foi nada de externo que te tenha acontecido na vida, que te trouxe paz. Nunca houve nada que tu dissesse assim mãe, a partir deste carro que eu tive este carro a minha vida mudou. A minha vida estou calma, estou em paz. Não. O teu carro novo citou-te uma semana. Ou, por exemplo, nunca foi a partir deste namorado, a partir deste marido eu estou calma. Pronto. Porquê? Porque tudo isso é impermanente. A única coisa que eu quero é encontrar o que os sábios dizem que existe, que é permanente. É em mim. E que está cá dentro. E isso, há qualquer coisa que não muda. Então, eu cansada da volatilidade da vida e de dar confiança a isso e de fazer oscilar o meu humor através das coisas que me aconteciam. Ai, o meu filho está-me a sorrir, estou contente. O meu filho agora foi mal criado, estragou-me amanhã. Agora, o senhor que foi lá... Então, como é que uma pessoa vive, não é? Como é que vai descobrir lá isso para encontrar esse seu estado pleno, é um estado pleno, não é? Em que não vou culpar o meu filho porque ele agora foi mal, porque a vida é isto, não é? Sim, 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 sim. Sofreremos com isto. Isso é uma ótima pergunta. Como é que vamos fazer... Como é que fazemos isto? Que é esse trabalho. E esse também é o trabalho que eu estou a fazer, que é encontrar o tempero. Como é que eu, Marta, não me demito da vida porque eu sou humana e não quero ter a arrogância de achar que não sou. E nessa minha parte humana eu magoo-me e fico triste, enfim. e como é que eu ao mesmo tempo encontro esta parte permanente? Tipo, sem ser sempre aquela sensação de fuga. Tipo, eu vou, não é? É. Vou fugir disto porque não quero sentir isto. Como é que... Então eu vou dizer as duas respostas que eu encontrei mas eu acho que há mais. Uma é como eu já tive lampejos sérios lampejos apesar de serem lampejos foram sérios sobre o que é que é isso do permanente eu só ter provado o mel só de saber que existe e se dava uma confiança em que tudo o que está o que é exterior passou a pano de fundo ou seja mexe comigo mas já não tanto porque eu já encontrei qualquer coisa que é permanente e agora só me resta ir treinando para continuar a saber ficar lá cada vez mais tempo e estando desse lugar eu posso assistir àquilo que acontece é como se fosse assim É a meditação também É mas a gente pode viver a vida em meditação só que é muito difícil 24 horas por dia mas é impossível mas trabalha-se e cada vez mais começa a ser um vício porque estar lá estar a viver na novela portanto em vez de assistir à novela estar a viver na novela é muito cansativo e pode-se ter prazeres na mesma eu posso provar um gelado e ser maravilhoso ou ter uma noite sexy de ser maravilhoso ou ter ou ficar deliciada com o sorriso do meu filho ou ficar triste com uma má criação mas ao mesmo tempo isso ficou mais se por um lado porque a vida espiritual está cheia de contradissões se por um lado fica mais baço portanto não tão não dói tanto por outro lado o encanto que dá como eu já não estou inebriada com o exagero de estímulos o encanto que dá é mais é amor é mais subtil e é mais forte a outra maneira que eu descobri foi é como se fosse imagina uma coisa colada à outra em velcro pronto ou assim por exemplo tu és isto que é tu és para quem só está a ouvir ela está a pôr uma mão estou assim a pôr a mão aberta no ar portanto e depois estou a pôr a outra mão colada mas para baixo mas para baixo colada à mão maior portanto eu sou um ser espiritual a viver uma experiência humana e não o contrário certo? então se eu tiver neste lugar da mão aberta esta minha parte humana eu observo-a a mover-se olha 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 eu eu a gente diz eu não é mas é já se criou um palmo de distância olha eu a ficar triste outra vez quando faltam dois dias para me aparecer o período olha eu agora a embirrar hoje vou ter tendência para embirrar mas já não é já não já não há julgamento já não está colado o velcro isto separou-se estás a perceber? e então é como se esta mãozinha ela existe isto eu estou-me a ver a agir eu por exemplo olha vou dar um exemplo muito prático eu vim fazer esta entrevista contigo eu sou muito próxima de ti sou tua prima enfim e portanto como eu ainda não tenho hábito nisto estás a perceber eu ainda treino muito quanto mais como eu estava a dizer ao princípio eu faço por estar centrada se eu antes de nós começarmos chegámos um bocadinho mais cedo e eu disse oh Rita não leves a mal mas eu vou estar em silêncio e estávamos as duas uma à frente da outra porque é que eu fiz isto? porque eu sei que para mim é muito fácil começar a falar contigo de temas de sala e porque eu gosto de ti e portanto a nossa conversa flui bem sim porque temos uma infância e portanto é muito fácil eu resvalar para o meu lado cotidiano rotineiro e humano e de repente era mais difícil para mim centrar-me como é que eu tenho a dizer ou às vezes eu até faço como é que eu ia dizer como eu já vi estes dois lados eu sei como é que estou eu sei por exemplo que se eu ralhar com o meu filho com um dos meus filhos com a cabeça eu vou-me espalhar eu vou ficar com remortes porque eu vou ser injusta e eu vou para a cama e vai-me ser difícil dormir se eu estiver nesta na mão aberta lá está e não estiver na mentezinha humana na minha lógica humana se eu não se eu aprender cada vez mais a sair daí vir para aqui e agir segundo isto portanto fazê-la mover segundo isto é difícil explicar mas estou a tentar então eu sei que se eu falar contigo do ponto de vista deste eu só vou dizer banalidades se eu vier para outro lugar eu venho para um lugar que já não não me pertence tanto no sentido que é canal e aí posso ser útil porque as minhas banalidades são iguais a tantas outras então se a pessoa cada um de nós tem alguma coisa para dizer ao mundo pode ser em palavras pode ser a fazer caixinhas de fósforos e nisso somos canal e portanto se eu quero preservar este presente que o universo me dá seja num encontro num café com alguém seja aqui nesta entrevista contigo interessa-me estar centrada neste lugar estás a perceber é como pensar antes nós tínhamos o escudo hoje temos em euros é fazer a conversão estás a perceber então eu às vezes estou tenho que ter uma conversa com um dos meus filhos eu penso assim Marta hoje estás muito mental a dia daqui a uma hora ou amanhã hoje tu vais-te espalhar e tu já viste este ciclo tu vais exagerar vêm-te as neuroses que viste a tua linhagem feminina a fazer tu sabes que vais cair no padrão tu vais-te arrepender e tu queres estar um bocadinho em cima disso como é que tu conversas com os teus filhos quando eles se portam mal então eu tenho alguns eu tenho alguns truques que é então vou contar um bocadinho a minha rotina que lá está não é exemplo é a minha enfim eu tenho guarda partilhada não é eles estão uma semana comigo uma semana com o pai seja eles estejam comigo se estejam com o pai eu mas vamos pôr uma semana com eles foi isso a tua pergunta eu acordo muito cedo pode ser às três às três e meia às quatro é que isso não é muito cedo isso é quando às vezes há pessoas a deitarem a deitarem todos os dias eu deito mais nove pronto mas mesmo assim dormes pouco das nove às três sim porque eu também estudei muito sobre sono e na minha visão não sou outras pessoas ou para ti na minha visão pelo que eu estudei é um mito e precisarmos de sete ou oito horas sim portanto cinco, seis cada pessoa precisa do seu tempo e às vezes preciso de oito e depois volto enfim porque enfim tenho que estar fico mais laça se duro muito não estou tão tão desperta tão desperta tão consciente tudo tão consciente eu era pronto então eu acordo então antes deles acordarem eu já vou com avanço de três, quatro, cinco horas muitas vezes de às vezes acordar eu acordar para mim o ideal seria cinco às vezes acordo mais cedo hoje por exemplo acordei às três e pouco enfim mas isso dá uma às vezes fico com galo e não darmos a cesta não darmos sim sim às vezes durmo vinte minutos meia hora uma hora enfim então o que acontece é eu já vou com uma vantagem então o que é que eu faço nesse tempo eu fico quieta antes eu era muito de fazer às vezes não aguento e vou cozinhar eles acordam às sete já estou há quatro horas já está a ser o refogadinho o dia já acabou já está a cheira refogada o dia acabou eles acordam com o cheirinho e a cebola sim sim lembro-me disso da minha mãe para cá isso é engraçado então enfim e depois eu já vou com horas se eu fico na cama se eu não vou cozinhar nem fazer coisinhas de carochinha se eu fico na cama que muitas vezes tenho que me controlar para ficar eu já meditei duas horas em silêncio eu já escrevi eu já fui à internet ver coisas que me apetece eu já pensei nas coisas que me doeram no dia anterior já fiz essa digestão já não sou apanhada desprevenida com um recalco qualquer que de repente os miúdos é que pagam de manhã muitas vezes falho é giro isso porque uma pessoa não digera quer dizer não processa não tu não processas andas em piloto automático e realmente eu agora estava a pensar não é todos os dias que eu penso tipo o que é que eu fiz hoje porque é que eu porque é que eu agi desta forma mas eu não sou certinha ao ponto vou fazer um exame de consciência vem-me dores vem-me arrependimentos uma coisa que eu falho está bem porque deste tempo para para ganhar essa consciência e para essas coisas te virem mas por isso é que os adultos estão infantilizados e que eu estou a tentar não ser apesar de na minha parte humana ainda ser os adultos estão infantilizados porque o que eles querem mais e quando eles estão nos ecrãs a fugir o que eles querem mais é fugir de digerir a vida e por isso é que estão como carochinhas o dia todo a fazer coisas e depois à noite que é quando a gente fecha a luz e é suposto haver algum encontro minimamente íntimo entre mim e mim a pessoa não quer e vai ver séries até não aguentar os olhos fecharem-se e então adormece e depois acorda com o despertador para fazer coisas então a pessoa assim garante que não se questiona não pensa e então continua como um robô quando esse sistema começa a falhar não é que às tantas não dá tu foges tanto que o teu sistema sistema quando eu chamo sistema corpo alma espírito começa a dizer chega tu agora vais ter que ser chamada à pedra então o que é que começa a aparecer pode começar a aparecer ataques de pânico ataques de ansiedade doenças físicas insónias uma depressão ou bates com o carro e atrais para ti qualquer coisa que te faz parar e que te faz finalmente chorar e rever a tua vida e teres que parar é engraçado quando andas nisso e quando atrais isso tudo de repente o universo também te manda parar com algumas coisas exatamente pronto nem que seja uma doença como tu dizes física que a pessoa tem que tem que parar pronto então eu já atraí tantas coisas dessas que o que eu resolvi foi não é esta sociedade eu apesar de viver aqui eu não tenho que ir para os Himalaias para viver uma vida uma vida de acordo com aquilo que eu que eu acredito tive um custo muitas pessoas da família sangaram comigo porque não admitem tu não mas muitas das pessoas não admitem que eu não vá sei lá aos anos aos anos de alguém ao Natal ao casamento ao Natal claro que vou a algumas coisas mas já não fui a coisas muito importantes mas há uma fatura que eu tenho que pagar e ao princípio eu tinha a ingenuidade de achar ia para a vítima todos têm que me entender as pessoas têm que compreender que isto é a minha verdade não as pessoas as pessoas não têm que compreender tu é que tens que ter estrutura para aguentar que as pessoas não queiram e depois acordar essa tua parte masculina hoje até trouxe uma coisa para te exemplificar isso acordar a minha parte masculina que os homens têm isso muito bom mais facilmente que é quem gosta gosta quem não gosta nós fingimos porque estamos muito masculinizadas que não é o mesmo para mim do que acordar a nossa parte masculina masculina saudável mas é aquela coisa de não tem mal não gostares eu respeito então deixa-me seguir e para mim também foi mais confortável e de certa forma até um alívio que algumas pessoas se afastassem porque eu sabia que as ia magoar muitas vezes porque o que elas exigem não é nada de especial é o normal que exige a sociedade hoje em dia só que eu não consigo corresponder ao normal Rita eu não consigo eu não consigo ir dar a tarta ao vizinho eu não consigo ir aos anos da filha da minha amiga eu não eu para fazer isso eu tinha que estar constantemente a violentar a minha essência a minha verdade e isso já me valeu com 20 anos a uma depressão e a uma tentativa de suicídio e portanto o preço é alto e o que eu decidi é muito bem eu não morro mas então vou experimentar viver a vida de acordo com aquilo que eu acredito agora claro que estás a nadar contra uma maré porque ninguém é muito difícil ninguém o que é que as pessoas querem as pessoas chamam-te egoísta para voltar para voltar e isso é um ponto que me dói não é por vaidade eu não quero ser considerada egoísta então muitas vezes o que é que eu fazia nos primeiros anos? sedias sedia para estar outra vez na maralhada e depois sentia-me desconfortável e depois vinha-me um azudume depois descarregava naquelas pessoas sem razão e depois era parva então para eu não descarregar esse azudume nem contra os meus filhos nem contra o não sei o que descarregado então eu vou fazer assim vou pensar porque é assim que se muda o mundo segundo a minha perspetiva vou pensar primeiro em mim e naquilo que é importante para mim e essa energia vai ser inevitavelmente tão transformada em amor que esse amor vai inspirar os outros que esse amor vai vibrar e portanto eu em vez porque eu também já tentei de outra maneira como tu sabes e acho que já falei disto já fui fazer voluntariado para as favelas do Brasil eu já fui ajudar os velhinhos em Alcoutinho debaixo de 44 graus de sol e eu já fiz isso tudo e tentei essa forma não resultou porque se tu não te curas o que tu dás nunca é muito é pouco nunca é nunca é mesmo verdadeiro tu vais para ver se recebes um calmante para a tua alma está-te a ver portanto é um motivo egoísta então mais vale seres um egoísmo descarado no sentido em que é isto eu não consigo ir aos 3 anos eu não consigo atender o telefone não, eu não vou ser uma amiga que vou estar lá sempre eu não vou ser essa amiga se tu conseguires reconhecer o que é que eu te posso dar em termos de amizade que pode ser muito diferente daquilo que que dão a maioria das pessoas o que está escrito nas frases das redes sociais do que é amizade se tu reconheceres isso tu vais conseguir aceitar-me como eu sou se não conseguires vai ser difícil e eu não te cobro isso porque eu também já exigi isso dos meus amigos agora se quando com quem quais são as pessoas com quem eu estou hoje em dia foram aquelas que no meu percurso que eu sinto que quando estão comigo pode ter passado um ano dois anos não sei o que para elas é igual não há mesmo que elas tenham uma dor isso foi sublimado podem ter saudades não é tem saudades tenho saudades tuas não é mas é igual sempre eu nunca te julguei pelo teu caminho mas é difícil percebes porque eu também já julguei pessoas no passado porque o que é isto então isto é uma amizade ou não é uma amizade então eu se calhar não sou aquela que estou com o telefone disponível para ir ajudar num furo de um carro nem sou aquela que está lá no primeiro minuto do filho não sou nem se calhar no segundo nem nos primeiros seis meses agora se tu conseguires reconhecer uma mais-valia na minha amizade que se tu há uma coisa que eu digo às pessoas à volta que é se precisares de falar diz-me porque eu acho que é só isto que eu tenho para dar eu não tenho muito mais para dar eu não tenho eu por exemplo os teus filhos que são pessoas que eu gosto eu não sou nem se calhar nem nunca vou ser a tia que os atira ao ar e que vai fazer um programa com eles e eu se calhar tenho que perder algumas coisas dessas e como os meus outros sobrinhos e isso dói-me porque a tradição familiar diria em portuguesa latina que nós temos que estar lá eu não sou esse género mas eu para conseguir eventualmente transmitir manter a minha luz limpa para transmitir alguma dessa luz às pessoas e inspirar algumas pessoas há outras se calhar mais próximas que vão sofrer esses danos e portanto se calhar o que eu tenho para dar e que é o mais honesto é assim como eu já te disse Rita se tiveres aflita ou se precisares de alguma coisa diz-me estás a perceber e é mesmo sincero a vida do dia-a-dia às vezes ou me apanhas de surpresa tu tens de um jeito para mim tu és assim a Rita é assim tenho saudades tuas se calhar vou passar aí hoje e eu prefiro assim às vezes e tu lindelão e eu abro-te e estás a ver agora eu não consigo prever eu não gosto foi muitos anos eu tenho um bocadinho disso por isso eu compreendo mas tu és um bocadinho a render-me mas no mau sentido ao que tenho que fazer mas tudo mas também já não faço tanta coisa pois nós estamos todos a evoluir o mundo está mesmo 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 apesar de todas as coisas para dizer que não está mesmo a evoluir num sentido humano muito bom mas eu ia dizer uma coisa que tinha a ver com o fazer que eu prefiro uma pessoa que vai bater à porta e tem saudades tu que estamos aí não eu era das pessoas de eu dar daquilo que eu dou pronto e aí não sei e deixa-me só perguntar há pessoas que se calhar perdeste numa altura já as recuperaste já perceberam essa tua maneira de estar eu não tenho como é que eu ia dizer o que é que eu tenho para dar estás a perceber o que é que eu tenho para dar eu às vezes dizia assim e eu acho que magoava as pessoas a dizia assim olha queres vir ao meu espetáculo eu ponho na lista põe lá o teu nome ou aparece lá eu às vezes ainda por cima era chata com as conversas sérias porque quando está alguém que eu conheço já não consigo ser tão natural então dizia às pessoas não apareces mas vai lá porque eu sentia assim é mesmo aquilo que eu tenho para dar ah mas eu já sei o que é que eu estava a dizer eu não consigo é inevitável nós termos que magoar algumas pessoas percebes ah já sei o que é que isto é que eu ia dizer foram tantos anos a tentar ser a pessoa perfeita a amiga perfeita a prima perfeita aquela que ia correr para a Margarida por exemplo para todos os fogos ou para a Margarida era a nossa prima que já não está cá e que eu tentei fazer tudo e ser a filha perfeita a amiga perfeita isso desgastou-me tanto tornou-me e eu pensei eu vou ficar o clichê isto é o clichê e a pessoa esforça-se dá tudo está em carência e esfomeada de si mesma e de alma eu vou criar os meus filhos meio meio a ser espetacular meio a cobrar-lhes isso mesmo meio a ficar azeda meio a ficar encimada meio a ser mãe não sei o que mãe estás a perceber eu nem sei se eu vou ser uma avó maravilhosa só que esta sociedade faz-me sentir uma culpa enorme porque nós temos nós queremos os nossos filhos e depois temos que rezar para que um dia sejam avós para eu ter outra vez sentido na minha vida e pegar no bebê e voltar a renascer através daquele bebê o que eu decidi é que eu não quero renascer através de ninguém os outros podem eventualmente ser um acrescento um luxo mas não uma necessidade nem através de um namorado de um par romântico estás a perceber e esse é o meu grande desafio por outro lado também não deixas de ter aquela coisa tipo este meu chefe também não me vai fazer descentrar de mim não é? sim, não tem cheves não é? este meu mal as pessoas na vida tem um chefe mal também tanto para o bom tanto para o mal tipo este também não me vai descentrar está tudo cá em mim ele pode estar ali só que é utópico se eu tiver muito no matrix porque se eu tiver muito no jogo ando sempre e ando no trânsito e dou-me com colegas muito destrabalho e faço e acontece eu de repente estou igual porque eu não tenho essa força de todos eu estou a treinar uma coisa muito nova eu estou a treinar eu quando era criança não só ouvia falar de meditação eu não sabia que isto existia portanto nós nossa geração está a apanhar isto tudo muito novo então somos nós que estamos a dar o corpo às balas eu não posso ao mesmo tempo querer ser espiritual e ao mesmo tempo estar a fazer brindes de cerveja estás a ver? eu não posso estar a namorar aqui a namorar ali eu posso mas eu não quero eu não quero porque o meu interesse maior não é esse eu percebi que o prazer a felicidade pode ser muito mais subtil do que isso e é esse eu quero ter acesso ao subtil se eu ficar igual igual à maioria eu vou só ter acesso só ao grosseiro percebes? ao ai a grande amigão ai a grande amigona ai a grande sucesso que eu tive olha agora vou fazer um espetáculo no Cliseu agora vou não sei o que ok isso é fantástico mas eu já percebi que esses troféus são 10 minutos de consul é tão engraçado eu vim para cá estive a fugir fui convidada para uma festa com um monte de gente aquelas muito pronto uma pessoa fazia anos não sei o que e tinha convidado muita gente e era aquelas festas e eu já sei que eu não gosto só que em vez de dizer à pessoa que não ia tipo explicar se calhar explicava olha obrigada depois vamos almoçar ou vamos qualquer coisa mas eu não gosto disso andei a fugir estás a ver isso é a nossa parte infantil estás a ver nós andamos em cara andei a fugir e estava a pensar isso eu vou passar a dizer obrigada adoro-te adoro estar nos teus anos mas prefiro se calhar ir almoçar fora contigo e acho que a pessoa se calhar não leva a mal e eu sei um truque que é manipulador mas é que é a pessoa dizer assim como eu te disse há bocado olha não leves a mal mas eu vou ficar assim e a pessoa por defesa diz logo não, não leva a mal está tudo bem está tudo bem mesmo que por dentro ela de repente resolve logo aquilo então a gente arranja truques sim é isso manipuladores para viver um bocado nisto e esse também eu acredito que se eu disser sinceramente à pessoa olha eu não sou muito de festas não me sinto bem em ambientes com muita gente e que não conheço e não sei o que prefiro vamos estar fora contigo vamos ver o café e sabes porquê que te dá preguiça primeiro porque nós temos isso não queremos encarar as coisas e vimos sempre as pessoas à nossa volta a fugir dos temas e depois porque as pessoas como não estão habituadas a esse tipo de resposta muitas vezes elas ou insistem dizem assim então mas olha mas não está ou ofendem-se às vezes se a gente não explica bem ofendem-se então eu às vezes dou a dica de quando é muito difícil quando não estamos ainda bem treinados neste processo a gente deve mentir eu sou a favor da pessoa mentir não porque as pessoas só te perdoam normalmente o que é que as pessoas perdoam se tu não fores a uma coisa delas o que é que perdoam se estiveres doente ou se estiveres em trabalho portanto lá está o que a sociedade está habituada a perdoar é se tu tiveres em esforço portanto ou estás doente que é chato ou estás em trabalho de resto se tu disseres assim olha eu não vou desculpa eu não vou aos teus anos porque eu vou estar em silêncio em casa quero-te ou só assim olhar pela janela a comer uma coisinha boa a pessoa vai dizer a pessoa vai dizer é assim se ela estivesse a trabalhar portanto ou tu estás a matar-se ou se tu tiveste tempo para ti como não há cultura disso as pessoas não estão habituadas não é eu assim como tu viste a tua mãe eu vi a minha mãe sempre a fazer coisas ou estava a trabalhar no computador ou estava a mudar os sofás da sala ou estava a cozinhar ou estava no sofá a fumar um cigarro de cansaço portanto eu cresci a achar que para eu ser uma mulher completa não é eu teria que ser tinha que cumprir a gincana estás a perceber o não parar o ter que fazer coisas check, 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 checklist e aquilo que eu estou a querer recuperar é a minha essência inicial estás a perceber que era aquela criança que era meio parada que ficava a olhar e que a minha família às vezes me dizia as mãos de manteiga mas estás aí parada porquê? e eu achei erradamente que havia algum equívoco comigo que eu não podia estar a contemplar ou olhar então comecei a ter dediquei 30 anos tenho 45 mas dediquei 40 anos a tentar corrigir-me e ser aquela que cumpre tudo para hoje em dia perceber que o que eu se afinal sempre tive certa a minha natureza era aquela e não a devias ter abandonado nem te obrigarem a abandonar isso eu preferia estar a ver o mundo a observar o mundo houve uma seguidora que me disse é engraçado eu era como uma arte quando tu vieste cá e ela comentou lembro-me lindamente ela dizer eu era isto e também me estavam sempre a dizer depressa corre então pronto eu já tinha falado isto eu também gostava de ficar a ver a pessoa os miúdos no balão e se não eu a andar exatamente pronto e então a pessoa descondicionar-se disto tudo porque a gente não está só o trabalho que eu estou a fazer não estou só a mudar-me desde que nasci até agora a descondicionar-me desde que nasci até agora todo o condicionamento eu estou a mudar séculos de mulheres é assim que nós vamos curando nós até podemos curar quem já partiu percebes nós curamos nós podemos curar quem já partiu sim sim nós é uma honra que se faz ao espírito de quem já partiu que é sentido por essa pessoa digamos assim também como o rezar o rezar pelas almas então isso é sentido e é como se a gente vingasse entre aspas no bom sentido o que aquelas mulheres calaram o que aquelas mulheres não ficaram paradas o que não gozaram o prazer que não tiveram eu ao permitir-me tê-lo eu estou a curar não só a vida das das minhas futuras noras ou netas ou estás a perceber eu estou a curar também cá para trás isto é um trabalho sério e que estamos muitas de nós tu estás a fazê-lo nós muitas de nós estamos a fazê-lo só tu tu estás aqui mesmo na tua correria tu para que para que muita gente ouça estas conversas tu também andas numa correria tu também vieste e traz o teu cão e estás nervosa se a tua filha recebe o Uber ou não e estás nervosa se o cão ressona e se faz barulho para aqui e vens a correr portanto cada uma está a fazer o seu papel eu para poder estar que é a tinha em casa tu estás a fazer como minha irmã estás a fazer o teu trabalho que é eu Rita sacrifico-me e estou como tu dizias estou mais na Matrix do que tu Marta mas também é para este bem comum então cada uma à sua escala à sua medida mesmo uma mulher que esteja quietinha em casa às vezes só a ouvir estas coisas e que pareça que não faça nada só a ouvir a respeitar já está a mudar a informação das suas células já está a mudar a informação só ter uma mãe arrepiei-me agora só ter uma mãe só uma filha ter uma mãe que ouve estes conceitos e que não diz ah estas são malucas estás a ver? só isso já é uma benção só isso quando a filha chega a casa hoje da escola já há uma energia que mudou ou dizer não vou ralhar hoje com ela vou pensar nisto exatamente eu agora quando fazia retiros agora não estou a fazer retiros estou a fazer outra coisa já te digo o que é mas quando eu fazia retiros a cura que acontece nos retiros pessoas que estão em casa que nem sabem às vezes que a pessoa está no retiro não é raro a pessoa dizer eu cheguei a casa oh a minha mãe depois ligou-me e disse-me eu fiquei parva porque nunca vi a minha mãe tão calma a falar comigo porque nós ao curarmos a nós estamos a curar o outro e portanto isto é mesmo verdade a física quântica isto é mesmo verdade que a energia anda aí só as pessoas muito primárias estás a perceber é que não querem que a ciência ceder ao óbvio que é a ciência estás a perceber então isto é fortíssimo e eu para fazer este trabalho todo eu por exemplo para ter a energia que estou a ter agora que depois quando chegar isto vais pagar eu para ter eu tive que estar muitas horas também comigo a fazer a minha rotina do costume a ter o telefone em silêncio que eu tenho há anos em silêncio e claro que há pessoas que pagam e para eu ter a energia fresca e lembrar-me tudo o que quero dizer agora e beneficiar umas tantas há pessoas da família que têm saudades minhas e que lhes dói e o que eu sinto é não é em vão que estão a fazer isso perdoem-me porque eu amo-vos mesmo e lembro-me quase todos os dias de cada pessoa que está triste comigo e essa pessoa tanto triste comigo desculpa lá cada pessoa que está triste comigo não é em vão porque o trabalho que eu estou a fazer pode parecer secreto quieto sossegado mas essas pessoas só deixando de me criticar só porque há muitas que eu sei que já não estão zangadas comigo que elas compreendem mas que sentem que para elas é mais seguro não falarem comigo com medo de se voltarem a magoar e eu sei que elas sabem e que reconhecem que é um trabalho que eu estou a fazer mesmo não sabem viver assim elas não sabem viver assim e elas no fundo sabem que eu sou a mesma Marta de sempre mas que se calhar há um caminho para elas das duas uma ou às vezes podem não ter tanto interesse apesar de também estarem a fazer o trabalho delas pode não ser tão apelativo este tipo de discurso ou por outra é como se eu sentisse elas deixaram-me ir isso é um ato de generosidade elas deixaram-me ir foi um preço que elas sentem que têm que pagar então isto tudo percebes esta coisa de quando se dizia eu quando comecei a entrar desde que me divorciei há sete anos e meio comecei a entrar de forma mais séria neste mundo espiritual e fala-se muitas vezes somos todos um e eu não entendia bem isto e agora tu vês agora o que é que somos todos um tu fazes isso tu estás a fazer a tua parte eu estou a fazer a minha parte aquele rapaz está a fazer a parte dele o cão está a fazer a parte dele tu sabes que os animais por exemplo transmitem-nos uma calma que também provavelmente me está a ajudar aqui só ouvi-lo a respirar então é mesmo verdade e até os meus erros até uma descombustura que eu dei mais desalinhada com o filho meu para ele foi importante para ser picado porque ele escolheu-me com estes defeitos para ser picado para evoluir nos temas dele e portanto ele vai ter que seguir um caminho de dor à escala dele então é isto isto dói viver dói viver dói horrores porque este discurso é todo muito bonito mas depois na prática na prática eu saio daqui e se calhar vou e depois tenho o senhor a dizer-me que não sei o que sei lá porque estacionei na não sei o que e isto dói e depois vou mais facilmente vou para o meu lado da vítima e depois refilo e depois já estrago parte da minha tarde porque refilei e isto tudo é ao minuto que tem que ser inconsciência eu não consigo fazer isso ao mesmo tempo que sou a filha querida que faz os telefonemas eu só de falar ao telefone eu fico desorientada na hora seguinte eu só de falar ao telefone ou fico nervosa só de mandar mensagens ou então eu tenho que cuidar da minha energia como se fosse um bonsai como se fosse uma coisa que então é isto e as pessoas não entendem e dizem és egoísta e és estranha porque é que estás calada como um bebê exatamente então porque isto é tudo novo não há experiência tu não tens experiência da tua mãe a meditar eu não tenho experiência disso então eu estou a começar de novo se eu estou a começar uma coisa de zero vocês não querem que eu fique encapsulada de certa forma para aprender isto para ser mais fácil para as minhas filhas que não tenho mas estás a perceber para as outras gerações então nós estamos a fazer este trabalho então eu tenho que me isolar um bocado e isto tu queres te isolar eu quero me isolar no meu caso eu digo tenho porque tenho o sentido que quero não sou obrigada então e não há regra há pessoas que inspiram estando falando mais e estando e estando nas salas e isto é tudo mesmo perfeito como é neste sentido eu acho que não sei se temos tempo ainda temos um bocadinho de tempo não sei se estava a falar de sexo já sei que era um não porque já disseste que ficou aí alguma coisa por dizer e já sei que é um bocado delicado mas até se calhar já estou a arrepender de ter dito que vamos lá nem sei porque que eu disse isto mas então vamos lá algo foi vamos aceitar e só vou dizer uma coisa porque eu acho que tu tens já só vou dizer por causa disto eu acho que tu já tens um público suficientemente treinado porque tu já o dizes são espetaculares a sério que já conseguem ouvir coisas estranhas ouvir coisas que sejam diferentes diferentes e portanto entendem que eu estou a falar mais uma vez como foi toda esta conversa mais uma vez na perspectiva dela sim e na minha circunstância eu sinto um alívio depois eu depois de me separar já tive pessoas sim sete anos e meio sim e tive também podia não acontecer até há pouco tempo até há um ano não sei bem mas já até há um ano atrás tive até um namorado muito importante até conheci muito importante e muito importante mas o que sinto agora até por causa de uma coisa se as pessoas puderem até vão ao meu facebook até para perceberem melhor o contexto disto ler um texto que eu escrevi dia 27 de março ok pronto por causa da carga que eu transporto não é de 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 que todas nós transportamos de uma linhagem de mulheres que durante séculos e séculos foram batidas violentadas pelos homens violadas ainda hoje se cortam clitórios em algumas sociedades para nós não sentimos prazer em que fomos queimadas em fogueiras para porque porque os homens assustavam-se com a nossa intuição então achavam-nos bruxas por pela vergonha até até há muito recentemente é que estamos eventualmente a começar a perder a vergonha de sentir prazer portanto isto é tudo muito recente e portanto eu hoje segundo a minha circunstância nem podiam não é as mulheres acho que não podiam mostrar-se revelar exato eram apelidadas de putas até exato porque ou sentia-se não é diziam-nos isso insultavam-nos disso a gente sentia-se prazer e nós hoje insultava-nos por palavras ou por ações subtis não é e nós hoje sentimos isto em relação ao prazer não só sexual como ao prazer de qualquer coisa nós quando estamos a sentir um prazer pode ser a beber um copo de água há a culpa prazer então por isso é que nós somos carochinhas sempre a fazer porque é um hábito de esforço muito antigo nós achamos que o fardo nós temos um fardo e que temos que cumprir e nesse sentido somos machistas porque ainda está encolocado em nós isto seja por causa desta amálgama toda o que eu sinto é que eu sinto uma grande alívio de não não fazer sexo de não ter de fazer sexo já sabia que ia ser vamos ser fortes um grande alívio que pode mudar amanhã lá está porque não sou refém da coerência mas como é que eu ia explicar isto é difícil explicar mas eu vou confiar que se vai perceber mesmo as linhas que eu não vou conseguir explicar mesmo os homens isto é tudo tão recente isto de nós termos prazer e como nós sofremos tanto historicamente nós mulheres estamos evoluímos muito historicamente porque a dor a gente pode evoluir pelo amor ou pela dor mas é mais comum evoluirmos pela dor somos nós picadas a querer evoluir os homens por causa do sistema de patriarcado foram mais poupados e mimados ao longo da história e portanto neste sentido há um decalage entre homens e mulheres e então eu sinto que eu comecei a abrir sexualmente no sentido de poder dar-me direito ao prazer portanto foram anos de luta para ultrapassar certas questões então para mim eu agora sentir-me assim tens que olhar para mim é que estavas a olhar para o cão e eu fico normal não foi para o cão tu sabes o que é que eu estava a fazer é a minha filha que já se conheceu disse que me vais chatear mas agora tens este assunto estou super concentrada é importante é importante espera porque o que se passa é que por causa dessa questão histórica eu sinto que sexualmente mesmo que a gente esteja a abrir nós mulheres estamos a fazer um grande esforço para estarmos amparadas lá está sexualmente não não é isto que eu estou a dizer para conseguirmos ultrapassar essas dores e traumas que ficámos sexuais que teríamos que fazer mesmo para os homens evoluídos mesmo para os homens evoluídos e que têm todo esse cuidado sexual mesmo para isso para eles nós temos que fazer uma espécie de babysitting das duas uma ou nós o que é que aconteceu as mulheres com este desabrochar sexual ou ficaram muito performáticas ou seja ficaram muito parecendo que estão libertas sexuais sexualmente estão muito ligadas à performance portanto elas fazem tudo o pino e fazem o que ela a saber e sou mulher e sim tenho prazer e durmo contigo e a seguir durmo contigo que é um registro de libertação sim senhora portanto eu acredito que para haver uma mudança histórica tem que haver uma revolução portanto tem que haver um exagero para depois viver o equilíbrio eu acho que este fenómeno que está a acontecer faz parte dessa revolução e portanto as mulheres estão muito em determinado sentido muito masculinas no sentido de olha o que eu faço e faço assim e tenho uma lingerie espetacular e ponho um peito assim muitas vezes que parecendo atenção que parecendo que fazem essas mudanças estéticas em alguns casos para si mesmas não fazem fazem por um ponto de vista machista no ponto de vista de quererem ser desejadas e que faz parte do enquadramento patriarcal que existe portanto eu parecendo que estou a crer que sou muito para a frentex e que faço o que eu quiser com o meu corpo e o corpo é meu no fundo eu continuo escrava da apreciação da apreciação masculina masculina para me sentir validada masculina e feminina também para me sentir validada e nem sei quando é que isto acaba do ponto de vista sexual como eu estou a fazer este trabalho tão sério para mim é uma interior é um despêndio de energia e eu acredito que o sexo pode ser um grande veículo de evolução espiritual até do ponto de vista até como o Tantra estuda até da subida de energia dos chakras mais baixos para os superiores e fui por esse caminho e consegui ter bons frutos mas para que isso seja bem feito como ainda existe uma decalagem nós tínhamos eu tinha que continuar a fazer uma tarefa que era era mais uma coisa que eu tinha que fazer para além de tudo aquilo que tenho que fazer que era dizer não mas não é importante agora teres tua ejaculação vamos fazer assim agora esquece isso agora estou a dizer só coisas certo ou ao caso sim agora vamos fazer assim agora agora fica assim mas não agora eu tenho que esperar para sentir porque muitas de nós fizemos sexo durante anos sem sentir a gente tinha que fazer aquilo porque é suposto era só mais uma é suposto porque se não dizem que eles vão procurar outros se a gente não fizer e a gente prostituia-se de certa forma em casamentos também em namores também e portanto a gente faz isso porque é o hábito que a gente sempre fez as nossas avós ainda diziam eu vou servi-lo e portanto a gente continua a servir entre o deixar de servir e começar a ter um sexo de boa qualidade e realmente com intimidade eu deixo isto para novas gerações fazerem o trabalho que eu estou eu deixo isto para as minhas irmãs fazerem e o trabalho que eu estou a fazer é o outro mais subtil como outros estão a fazer eu não consigo ir a todas então para mim é um alívio eu acordo de manhã isto para as pessoas eu apeteço-me dizer isto também porque as pessoas estão sempre a achar que é sempre outra pessoa que as vai preencher e que se vão sentir claro e que o sexo é 90% da relação sim ou uma relação romântica e atenção eu acho que há pessoas que vieram mesmo para evoluir a intimidade com o outro que é uma grande forma de evolução no meu caso eu acordo muitas vezes de manhã e a alegria que eu tenho de não ter ninguém eu às vezes nem acredito meu Deus é permitido não tenho mesmo que ter e não tenho que fazer não tenho que estar eu estou sempre a pensar que nós que acho que há aqui uma grande falha de quem nos criou porque não somos realmente igual e estou sempre a dizer não sei se foi por tantos anos da nossa culpa e de sermos apenas depósitos de prazer não é? sim se foi se somos mesmo diferentes fisicamente porque os homens realmente têm dois testículos que enchem e que têm que deitar estou a ser muito abruta a falar vá agora mas é assim e nós não temos isso nós não temos um depósito de espermatozoides não é? que têm que sair ou que como tu vês o leão na selva que a função dele é procriar certo? e seja com esta seja com aquela não é? ok como é que se vive com esta diferença? mas o homem também pode sublimar isso ok e é o que muitos homens estão a aprender tu vais a retiros e se já que estamos a ser verdadeiras e cruas vamos ser tu vais a retiros e começas a falar com pessoas porque há partilhas a retiros já foi retiros e isso não vai contra a natureza deles? tipo a favor da nossa? ou isso é só um equilíbrio? mas qual é o mal de nós dominarmos os nossos instintos mais primários? em nome de uma sublimação dá estado subir a nossa evolução para os chakras mais superiores? porque sempre foi o que fizemos não é? é o que as mulheres têm feito sempre foi o que fizemos exato tu vês as palestras deste género estão cheias de mulheres os retiros estão cheios agora está a mudar agora os homens estão a começar a ficar aflitos porquê? porque as mulheres estão numa terça-feira às três da tarde dizem que estão embora porquê? porque já tentaram falar 15 vezes e eles disseram mas estás a arranjar problemas onde não há e elas vão se calando e há um dia que elas vão embora porque as mulheres já não estão a tolerar homens que não sabem explicar o que sentem que estão e eu às vezes elas querem mais elas querem mais e portanto e como já começa a haver homens mais interessados mais evoluídos esse mercado de homens lá está mais primários e que se recusam a olhar com mais sensibilidade para os seus temas que eles não fazem de propósito porque eles foram criados a ouvir dizer até por nós mães a chorar por causa disso faz-te homem vamos avançar isso não foi dito tem palavras é por ações e portanto eles muitas vezes não têm léxico para explicar o que é que sentem não sabem explicar dizem ia foi brutal ó fiquei passado está bem mas tipo tipo o que é que sentiste o que é que sentiste não há o branco e o preto há 20, 600 diz lá o que é que sentiste pronto então há homens que estão que não são eles que não querem porque estão os franceses se chamam o orgasmo la petite mort tu morres pequena morte tu a seguir a uma ejaculação porque o orgasmo é diferente de ejaculação os homens podem ter orgasmos secos e as mulheres também podem ter orgasmos secos então não é raro tu veres até que retires que fui como participante eu ouvia homens fora do país até a dizerem não é a conversarem sobre isso e a dizerem porque cada vez há menos peixes vêm falar destes assuntos e a dizerem que não querem não querem ficar reféns à sua circunstância animal lá está porque isso os descentra não é então o que é que eles fazem é aprendem essa coisa de o homem tem que despejar é uma coisa nem é de século passado o homem estás a perceber então eles estão a aprender como é que podem ter prazer com uma mulher na cama sem morrerem a seguir e depois muitas vezes o que eles fazem é têm sozinho a ejaculação mesmo com têm sozinho a ejaculação portanto têm o orgasmo com a mulher portanto é seco e vão treinando isto e estão aos bocadinhos se calhar só os filhos deles é que vão negociar mais disto estás a perceber agora essa coisa tão básica como às vezes tu às vezes não ficas aflita por exemplo às vezes estás num café com um amigo ou com um primo seja o que for não achas triste ao mesmo tempo ver uma mulher um homem estar numa conversa e vê-se aqui pelo coiso do olho que está uma mulher com um rabo a passar por todas têm um rabo e ele não é triste um homem não conseguir não é um bocadinho é horrível ainda está ao mesmo tempo é risível que é tipo coitadinho é tipo não aguentas eu estava a conversar mas eu não consegui concentrar eu acho que eles nem sei se eles eles nem têm consciência mas faz mas nós nós percebemos tudo não sei se vocês vocês não reparam mas nós vemos nós vemos não é e nós a diferença não é muita não é nós também gostamos de olhar mas ah somos mais sofisticadas não é se calhar não estamos a olhar para o rabo também não é isso para já passou um rabo eu não sou frágil ao ponto de passar um rabo e eu me distraí da conversa contigo percebes eu estou sendo estou aqui na terra o suficiente não é e já sublimei e já evolui o suficiente porque conversa é conversa é para olhar para um rabo mas sei fazê-lo não é também olho mas também não até fiquei suar quer dizer não é claro pronto é isto gostei muito da nossa conversa sobre sexo acho que até foi bom sim foi bom foi bom mas eu percebo muito bem isso e pronto e achas que isto vai isto é é caminhamos para um equilíbrio sexual de prazer entre caminhamos para um equilíbrio caminhamos 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 porque os homens vou dizer isto ainda bem que puxas por mim porque é assim os homens não estão a gostar muito das mulheres performáticas quando apanham uma mulher que quando está a ter relações sente mesmo o que está a fazer é raro porquê? das duas uma mulher não sente porque durante anos esteve a fazer mecanicamente porque nós temos esta maternagem e condescendência que os homens coitadinho ele tem que despejar como falávamos ele tem que fazer que se coitasse não fica nervoso é sempre um coitadinho sim é um coitadinho porque ele também é é uma coisa que está no nosso e protegemos e portanto o que eu estava a dizer ainda bem que falaste isto ainda bem que falaste isto ah e os homens portanto as duas uma a gente foge porque somos mecânicas vamos para a performance queremos impressioná-los e os homens e não se consegue sentir porque o que é que acontece tipo há aqui há aqui um meio termo que podia acontecer não é? é o que é que acontece sexualmente e que é maravilhoso o que é que o homem nos traz sexualmente e que a gente precisa e que tem a ver com a coisa que eu trouxe para te mostrar hoje que é o homem traz-nos uma coisa de força de foco que é muitas vezes o que a gente não tem a gente dispersa-se está-ve a ver eu tu consegues estar aqui a pensar na tua filha a pensar no cão a pensar se ele estará chateado ou não ou se estamos com o tempo mais tempo ou não não é? e muitas vezes os homens ensinam-nos isto maravilhoso que é o foco isto é a pérola que eles têm uma das tem várias e nós trazemos o coração e portanto simbolicamente o sexo é isto ele vai com o foco até porque ele tem um órgão e nós ainda nos armamos em boas dizer do multitasking não é? se calhar o bom é o foco deles sim por um lado é bom o foco deles e por outro lado para eles também é bom aprender um bocadinho um bocadinho mais beleza e nós que ficávamos em casa ficávamos a tratar tudo os velhos nas crianças na panela no que vem roubar no que vem roubar então mesmo em termos de visão nós ficávamos é incrível pensarmos nisso mas eles mesmo assim conseguem ver o rabo o foco só se desfoca e agora nós eles estão a aprender como eles estão a ficar em casa com as crianças também eles também estão a aprender essa visão então simbolicamente o que é que é o sexo? eles têm um órgão que penetra portanto eles precisam de foco para fazer isso então simbólico e nós recebemos portanto ele entra e nós recebemos e nós recebemos com afeto com o afeto que ele precisa então cada um dá ao outro o que ele precisa eu preciso desse foco para acordar em mim a minha força gosto tanto de trazer estás a ver e ele precisa que aquela força toda seja enquadrada no meio do amor e do coração porque aquela força toda em bruto ele não vai dar nada as prisões estão cheias de quê? de homens também há mulheres mas as grandes coisas as grandes guerras são feitas por homens porque só a força sem o coração tu dás mais facilmente boleia a um casal do que dás a um homem sozinho porque historicamente a gente aprendeu a que um homem sozinho sem o coração da mulher ele não fica contido então a gente confia mais quando ele está contido pronto então simbolicamente sexualmente é o que acontece a gente ele recebe e ele vem buscar esse afeto se nós mulheres desligamos ficamos masculinas e muito na ação e desligamos o coração estão dois focos ali e ele não consegue ir buscar o que ele quer é uma guerra é uma guerra então fazer isso na cama porque a tua pergunta foi achas que vais chegar ao equilíbrio achas porque as pessoas já estão a perceber isto está a haver uma revolução as mulheres para se afirmarem sexualmente elas tinham que ir para este exagero então há umas que também estão a dar o corpo às balas que estão a ser essas não sei o que depois levam muita pancada mesmo nos liceus o que está a acontecer as minhas estão muito disponíveis e acham que aguentam emocionalmente porque são modernas e eu faço sexo com quem eu quiser e com vários se eu quiser só que depois não tem a estrutura e depois disso custa e não é isso é porque elas têm a dor ainda a antiga e o ressentimento em relação aos homens antigo mesmo que elas sejam novinhas o sangue e esse sangue corre-nos nas veias elas não sabem como elaborar isso e depois elas ficam com aquilo tudo confundido sem saber o que fazer com o ódio daqueles homens quando elas próprias é que se desminibilizaram com vergonha com vergonha ficam depois sublimam isso depois na comida em sítios errados a cortarem-se ou seja elas estão a fazer o que podem vão dar esse corpo às balas vão sofrer mas outras vão beneficiar e é sempre isto porque no fundo é a história de Cristo Rita nós todos somos à imagem e semelhança de Cristo Cristo sacrificou-se por nós todos não é? eu apesar de já não ser católica eu ia falar disso Jesus é um dos meus heróis continua a ser um dos meus heróis e à semelhança dele nós sacrificamos uns pelos outros assim como essas miúdas sacrificam pelo bem para as raparigas não terem tanta vergonha sexual há umas que exageram para outras beneficiarem eu também exagero na minha reclusão para outras sentirem que é possível pelo menos um bocadinho então eu vou para um exagero para outras então estamos todas isto é tudo amor percebes? todos nos sacrificamos uns pelos outros então esse equilíbrio vai tender a acontecer porque o mundo tu já viste o mundo está as coisas que se falam é tu tu já viste no youtube mesmo mesmo quando criticam os youtubers e as banheiras cheias de chocolate são pessoas que estão a aprender a falar percebes? esses miúdos todos rapazes que não sabiam que vieram também de linhagens de homens que resolvem a coisa achapada com os filhos eles que não sabiam falar porque os pais também não sabem falar e resolvem achapada eles estão-nos a tentar explicar na internet estão a levar não é? porque depois acabam-lhes com o canal ou porque não sabem explicar e são gozados e porque vão para as plataformas ser gozados mas eles estão a tentar explicar o que eu sinto é isto o que não sei o que é isto isto é tão bonito são pessoas estamos todos a tentar explicar-nos melhor a tentarmos isto que se diz esta coisa muito batida eu sou eu própria eu quero ser eu própria isto no meu tempo não só via era suposto a gente ter uma máscara então só isto de nós o que é isso eu tanto só via assim quando era criança quando eu estava nervosa para alguma coisa para uma festa para uma coisa ah ser tu própria eu nem sabia o que é que isso queria eu própria nós falámos disso no outro episódio falaram? então mas eu falaram ou não falámos falámos eu própria então mas o que? eu sei fazer pôr uma máscara eu sei pôr a Marta divertida ou pôr a Marta interessante ou pôr a Marta não sei o que eu própria mas tipo o que é isso? percebes? sim claro que todos temos que fazer um bocadinho eu também agora estou a fazer um bocadinho de papel não é? eu não sou com esta intensidade no meu dia a dia mas nós estamos todos a perceber eu posso ser eu própria não há mal eu posso ter o cabelo assim e posso eu posso não querer sexo todos os dias eu posso não gostar de fazer sexo mesmo que as pessoas possam me criticar porque eu não gosto de fazer sexo eu posso querer ter sexo todos os dias e e não eu não sou má pessoa por isso tanta coisa eu acho comove-me pronto todos sei lá está tudo a melhorar do racismo do não sei o que agora disse assim ah não se pode dizer nada ainda bem que não se pode dizer nada porque o pior foi quando eu ouvi tudo não é? quando ouvimos tios nossos a falar de pessoas de outras raças com desrespeito e era normal era comum era assim hoje em dia ai não se pode dizer nada é bom tem que haver este exagero para depois viver um equilíbrio ok é isso vamos sempre dar aí vamos dar aqui o que é que me trouxeste para mostrar? eu nem sabia que me trazias alguma coisa elas pediram ai que queridas porque isto é um episódio especial não sei se vou pedir vou deixar aqui a pergunta olha então vou deixar a pergunta as pessoas que voltam de novo ai está bem acesa vem que eu já tinha acendido agora espera aí as pessoas que voltam de novo que já tiveram na caravana trazem novo objeto ou não trazem? vocês querem ver nos comentários ah eu tive para pensar assim nas bolas é que tu fias pesadona foi hoje de manhã pensei assim ai eu não lembrei do objeto e disse assim olha vou levar aquilo que acho que pode ser gilho e acendi a vela não era para acender mas acendi antes de começar pronto então depois de me diferenciar passado uns anos até nem foi há muitos anos foi para a E3 ou 4 eu estava numa loja de decoração longe de Lisboa e olhei estava assim a ver e olhei para este gorila é um gorila? é um gorila pronto eu olhei e quando olhei olhei para ele é a tua coisa máscara que tu vais estar sempre a ir buscar também tu sempre a ir buscar não é? é isso? é é isso que eu estava a falar um bocado pronto então eu senti uma força senti uma força quando olhei para este boneco de sentir também deixa-me só dizer desculpa esqueci-me que estava a pessoa só a ouvir é um gorila é dourado eu não sei qual é o material é tipo bronze é dourado clarinho muito grande é um gorila que tem assim um vaso uma taça com uma vela lá dentro sim, está abraçada uma taça e está a vela acesa com a Marta assim e então tinha e eu que tenho só rapazes tenho três rapazes eu desde que me divorciei senti muita falta da energia masculina em casa no sentido em que quando há um galo os outros acalmam e eu própria eu por exemplo eu gosto muito de acampar isso é muito giro e depois também perguntar isso porque estamos numa caravana não é? tu vais acampar com os teus filhos sim, ou sozinha ou com os meus filhos sozinha é que eu acho um susto e quando eu tinha esse namorado ele foi uma vez connosco e eu lembro-me que portanto eu sabia a comparação o ano anterior tinha ido só com os miúdos e depois fui com ele e eu vi a comparação da calma que acontecia só pela simples presença dele inclusivamente eu e ele ficávamos numa tenda e os miúdos noutras duas e eu inclusivamente vi por mim que eu costumava quando estou na tenda costumo à noite às vezes ir fazer xixi lá a uma árvore não é? e na presença dele eu não ia e portanto eu quando olhei para o gorila eu senti eu quero ter esta presença lá em casa para eu me lembrar que existe em mim essa energia masculina e que esse é um dos temas que eu vim trabalhar é explorar essa energia porque eu acobardo-me de a usar e muitas vezes a minha hesitação indecisão a minha maternagem em relação aos homens dificulta-me a conseguir educar os meus filhos com mestria porque eles sentem a minha insegurança porque eu vou fazendo as minhas superações solitárias e silenciosas e tenho dúvidas e hesito e as crianças não respeitam muito as hesitações as crianças mesmo muitas vezes os exemplos delas são pessoas que quando dizem uma coisa mesmo que tenham dúvidas dizem-na com a assertividade suficiente que causa segurança e eu muitas vezes vou para esse lado feminino pequenino de quem quer a não ser em trabalho não é? ou fazer uma palestra ou não sei o que mas de resto vou então apeteceu-me trazer isso para também lembrar às pessoas que às mulheres principalmente que nós temos essa energia masculina em nós que se tivermos um homem connosco que temos vontade de estar com ele maravilha mas não nos demitirmos por causa disso de acordar essa energia porque ela temperada com a nossa energia feminina eu vejo sempre eu quando me esqueço disto os miados estão mais desorganizados eu acordo dessa energia vejo que é isso em que estou a patinar e de repente eles automaticamente que os miados sentem logo são mais rápidos que os adultos porque os adultos estão mais poluídos eles estão mais puros eles sentem logo eles automaticamente ficam mais centrados e a casa acalma até de conflitos entre eles então eu gosto porque tu repara tu olhas para este gorila o que eu olhei foi este gorila achas que ele está preocupado se gostam do que ele faz ou não ele está um castiço não não é um castiço ele está-se na estiço é assim ele gosta ou não gosta ele é assim é javerdão é grande e está orgulhoso disso é grande não pede desculpa por existir e é assim e quer dizer ele nem ouve se a pessoa disser ai desculpa dá mas não concordo que esses pelos que tenhas sejam muito grandes quer dizer a gente sente na energia dele e os objetos têm uma energia própria a gente sente na energia dele que ele é assim ele nem ouve e se inspira pronto estou querida adorei olha o que é que estás a fazer agora? eu estou a fazer uma coisa que e se as pessoas quiserem podem-me escrever por e-mail para o e-mail inscrições martagotia tudo pegado sem tila e sem cedilha arroba gmail ponto com que tem a ver com comecei agora há pouco tempo há um mês e tal as próximas já estão esgotadas mas perguntem-me quando é que há mais esqueço são umas sessões que demoram uma hora e um quarto à hora de almoço durante a semana estou a fazer uma vez por semana uma vez à terça uma vez à sexta da uma às duas e um quarto presencial que tem entre quatro a oito pessoas que se chama meditação e questões de vida em que meditamos um bocadinho no início meditamos um bocadinho no fim eventualmente no meio mas o grosso são cada pessoa leva uma pergunta sobre a vida que pode ser sobre qualquer coisa espiritual ou mundana põe num papel que pode vir assinado ou anónimo no início eu recolho esses papéis e depois respondo a essas questões e no fundo é uma coisa meia terapêutica meia espiritual e para a pessoa não se terem se lembrando porque se nós estamos muito no jogo lá está aquela paragem aquela paragem para se ir lembrando e portanto se quiserem saber valores essas coisas não sei o que é por e-mail é por e-mail e tens o teu facebook e tenho o meu facebook e agora estou pausada dos espetáculos pronto e não sabes até quando só estou a dar consultas o que? não sabes até quando logo se vê e não sei está-me a saber bem a pausa adorei obrigada por voltares cá por estreares esta nova viagem e pronto um grande beijinho acho que nem nos falámos não foi? entrámos assim agora vamos conversar agora vamos dar beijinhos beijinhos espero que tenham gostado e comentem e partilhem beijinhos boa semana